Vamos continuar então o nosso caminho, o que que tá acontecendo? Beleza, outro caminho aqui Vamos subir aqui com o Rock Climb Arcanine vai fazer a gente subir Eita, nós! O bagulho vomitou a gente de volta Vamos lá, de novo Vou apertar pra frente aqui pra gente não ser vomitado Ai meu Deus do céu Eu só quero subir Só quero subir Boa, boa, beleza Subimos sem ser vomitados pra fora A gente tem que reviver uma galera, hein Temos que reviver uma galerinha Patiriço Vamos reviver o Decidueye E vamos reviver também o Donphan Que tá com pouca vida também Vamos ver se ele fica com um HP bonzinho Vamos botar uma poção aqui pro Patiriço Vamos colocar uma poção também pro Flygon E também vamos colocar uma poção pro Decidueye e pro Donphan Vou colocar no Donphan aqui E agora a gente bota uma no Decidueye Ótimo Beleza, acho que agora tá todo mundo com um HP cheio Vamos ver se esse cara aqui vai batalhar com a gente Se for batalhar a gente já fala com ele, né Que já resolveu isso aqui na mão aqui Dessa de vez Bom, não é pra cá que a gente entra Eu não lembro qual que é o caminho que a gente tem que seguir por aqui Vamos usar mais um Super Repelente Vamos subindo pra cá Pra cá e... Ih, rapaz, eu desci Pra cá, pra cá e... Pronto Estamos em um andar acima Podemos subir mais um pouquinho pra cá Deixa eu subir pra cá, cara Talvez tenha alguma coisa aqui Subimos pra cá A gente pode atravessar esse caminho daqui E agora subir pra cá E agora a gente tem um caminho aqui, ó Livre Rota 14 Mano Aqui é que a gente tinha uma batalha, assim, absurda Com o time Eclipse Vamos dar um save aqui, né Antes de qualquer coisa E talvez a gente precise de usar um pouquinho aí o nosso... O nosso... O... Sei lá, né O nosso... O... A gente tem que salvar e ser derrotado algumas vezes É, mas a gente conseguiu passar de boa É, parece que eles fizeram o time Eclipse um pouco antes, né Pra não ficar aqui na montanha de gelo Ok Tranquilo Vamos continuar então o nosso caminho O que que tá acontecendo? Beleza Outro caminho aqui Que a gente tem Uh, tá mudado Caraca, será que o... Que o... O desenvolvedor já fez... Ih, que isso Látios e látios agora podem ser encontrados Na selva Caraca, mano Beleza Tá, as coisas estão mudadas aqui, então Eu odeio o frio Mas é melhor uma batalha pra gente Se esquentar Caraca, então é... É... É conteúdo novo que não tinha no Brick Bronze Maneiro, maneiro Gostei Só tamo meio ferrado, né Porque... A gente não tá com o Pokémon muito legal pra essa batalha Vamos de Patrissio aqui Patrissio está pra lutar Ice Beam Hum, vai doer Uh A gente tem que tomar cuidado pra não ser congelado, mano Vamos meter um Sweet Kiss aqui Sweet Kiss Cara, o Patrissio tinha que ter algum move pra ele recuperar a vida, cara Aí ele ia ficar, tipo, sagaz demais Ele ia deixar todo mundo confuso Ai, 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 ai Ui A gente vai tomar ainda mais um daninho Ui Vamos dar um Discharge nele Discharge Beleza Levamos uma quantidade boa da vida dele, né Ele está confuso e conseguiu sair da confusão de novo A gente vai tomar mais um dano ali por causa da neve Vamos tentar acertar mais um Uh Eu cliquei no lugar errado, cara Era Discharge Uh Droga É, agora já era, mano A gente vai perder o Patrissio pra neve Ah, não Ainda está de pé Ainda está de pé A gente consegue levar ainda o Dilgong Discharge Boa Derrotamos aí o Dilgong Vamos conseguir um nivelzinho bom pro Patrissio E pro Donphan Agora a gente tinha que trocar de Pokémon, na real, né Ele vai usar um Delibird Delibird também toma Acho que ele Se não me engano ele é de gelo, né, cara Deixa eu dar uma olhada aqui Preciso de dar uma olhada Neste Pokémon Data Delibird Vamos ver Se ele é gelo Se eu posso acertar um golpe de... Ah, ó Ice Flying Então vamos meter um Scald nele Vamos ver se vai ser gostoso Uh Quase que caiu Deu um presente pra nós ali Deu um tapa na gente Vamos acertar um Arrow Ace nele agora pra finalizar E beleza Vamos conseguir agora O Ash Greninja O Ash Greninja vai se transformar Maravilha O Ash Greninja preparadaço ali E beleza Vamos ver agora Qual Pokémon que ela vai usar O Warren O Warren Se não me engano, cara O Warren é Water, né Deixa eu dar uma olhada aqui, ó A gente treinou só uma vez ali no... No Omega Ruby Alpha Safira O Warren Ele é Ice e Water Então a gente não pode usar ataque de Ice nele De Ice não, né De água Vamos indo no Night Slash aqui devagarzinho Tentou usar Blizzard ali Não deu certo O ruim é que o Warren é muito tanque Sheer Code A gente tá desviando dos ataques dele tudo E pra finalizar um outro Night Slash Pra gente levar o Warren Sem problemas Maravilha Conseguimos Uma experiênciazinha Nossos Pokémons ali ainda não estão no 85 Mas estão chegando Beleza Conseguimos derrotar essa menina metida aí E beleza A gente pode seguir agora pra cá Cara, agora é um lugar completamente novo, né, mano Isso aqui tudo A gente nunca passou Deixa eu ver se eu consigo pegar essa Pokébola aqui Conseguimos TM101 Vamos ver o que é esse TM101 TM101 Aurora Veil Rapaz Ok Conseguimos a Aurora Veil Tem um cara aqui De costas, velho Ih, rapaz Olha o Regiá esse aqui Eu acho que esse cara aqui vai dar o cartão pra gente no 1000 Caraca, mano Beleza Mas antes disso Eu queria voltar pro Eu queria chegar na cidade, velho Nova Será que a gente pode ir seguindo pra cá? Ou a gente vai ter que batalhar A gente vai ter que batalhar com essa menina Eu tentei tanto frear, velho Mas ok Vamos enfrentar aqui Parece que ela gosta de Eve Ela falou de Eve ali, né Ah, tem a roupinha do Eve Agora que eu vi Ela tem um Eve Provavelmente o Eve dela É um Eve Especial, né O Eve do Do Qual que é o nome do jogo, mano? Let's Go Ele vai usar Vive Volley Que é um ataque do Do Eve No Let's Go mesmo Mano, vou meter um Rock Smash nele aqui agora Pra gente finalizar ele Beleza Derrotamos o Eve Será que ela vai ter seis Eve's desse? Vamos ver Caindo ali a neve Ela vai usar outro Eve Mesma coisa Ela deve ter... Velho Ela vai ter seis Eve's desse Rock Smash Já arrancamos um tanto bom da vida dele Depois a gente manda um Magnitude, né? Usa o Spark Swirl Tomamos um dano ali da neve Vamos acertar o Magnitude aqui Pra ela tentar derrotar ela Ih, rapaz Bateu muito fraco Isso porque deu crítico Vai usar Vive Volley Vamos tomar mais dano ali do gelo O Eve não tá... Ah, tá Tá sim Então beleza Vamos finalizar, cara Sem dúvida ali A gente mete um Earthquake Que sempre derrota, né? Então derrotamos o Eve Conseguimos bem pouquinho a experiência Eu vou continuar, cara De Earthquake Que dependendo do Earthquake Dependendo de como pegar Se pegar crítico O Eve cai em uma só, velho Mas o problema é pegar crítico, né? Vamos lá Mais uma Earthquake E a neve parou de cair? Parou de dar dano na gente? Acho que sim, hein? Maravilha, hein? Estamos tranquilos, então O Greninja foi pra 83 A gente pode manter o Donphan Mais um pouquinho Ih, o Eve Shine Olha que bonitinho Vamos meter um Earthquake nele Ó lá Quase que ele foi derrotado Uma moto resolveu Fazer um barulho horrores aqui E o Donphan caiu Porque ele ficou desacreditado Com o barulho dessa moto ali Agora a gente mete o Night Slash No Eve E pronto Vamos virar o Ash Greninja agora, né? Vamos ver quem que tá aqui Se apareceu alguém Ahn... Tem o Asriel Dreamwear Ahn... 1326 Se você for acompanhar o canal Salve pra você Michael L Salve pra você Bezinho Salve pra você E é nóis, cara Acho que é isso aí Vamos dar um... Uma escondida neles Ele tem um Eve Pastel ali, ó O Eve Pastel Ou o Eve P Eve maneirinho Eve bonitinho Vamos meter um Scald nele E vamos ver quanto que a gente vai arrancar Uh... Last Resort Tá, ele quase que usou o Last Resort ali Mas... Sobreviveu um pouquinho mais A gente pode usar um Night Slash daqui a pouco Ele usou o Last Resort Ele quer usar o Last Resort, cara Uh... Arrow Ace Talvez seja o suficiente Foi o suficiente É, acho que ele não conseguiu usar o Last Resort, não E conseguimos derrotar um Eve Agora ele vai ter um Glaceon O Glaceon a gente resolve com o Arcanine Acho que é o último Pokémon dela, né? Olha lá, o Glaceon tá aí Vamos meter um Flame Burst Flame Burst no Glaceon Ele ficou com pouquinha vida Vai usar o Mirror Coat Ah... Bateu o mesmo tanto na gente ali, velho Mirror Coat é um ataque muito roubado Vamos voltar aqui com o Greninja E vamos agora finalizar ele com o Scout Pronto Derrotado O Glaceon Conseguimos a experiênciazinha legal Vamos dividir com a galera toda E o Flygon foi pro 63 Maravilha Conseguimos derrotar ela E a gente pode continuar o nosso caminho aqui Mano, eu não quero batalhar contra vocês Deixa eu passar aqui em paz Consegui Agora pra cá Não quero batalhar contra você também E a gente ainda não pode chegar aqui Hum... Então essa é a parada A gente ainda não pode chegar Na cidade de gelo A gente ainda não tem as manhas pra chegar Mas eu acho que tá bom por hoje A gente fez bastante coisa Ah... Ficou sobrando aí A gente já sabe onde é que tá o carinha do Keycard, né? Ah... Deixa eu dar uma olhada aqui Como é que estão os nossos Pokémons Nos próximos episódios Provavelmente a gente vai atrás do Keycard Eu não sei Mas parece que os Pokémons deles são bem fortes Pelo que eu vi ali A galera falando no chat ali De Bituca Então vou mandar um salve aqui Pra galera que tá aqui Salve pro Maicon L Salve pro Hiram DS Ah... Salve pro Bezinho 04 Salve pro Red Fox Ah... Salve pro Azriel Dreamor 1326 Deixa eu ver Greninja da Morte Acho que eu já mandei Salve, né? Mas salve aí E... Eu acho que é isso É isso Então é isso, galera Então o vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram Deixa aquele like Se inscreve aí no canal Eu divulgo com seus amigos Pra ajudar o canal A crescer, beleza? Então é isso Valeu e... Falou Tchau 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 Tchau